Tudo que passa, tudo que importa Mais do que luz de repente voa e se vai Sempre me abraça, me olha com a graça que mais ninguém pode dar Não tenho medo de ir Não sou obrigado a ti A ti E a sua imensidão Rasgar meu coração A cara desmedida E o seu olhar E o seu andar Realmente a vida existe Não tenho medo de ir Não sou obrigado a ti Onde direito Revela-se já causando dentro do meu peito Não somos feitos de carne e urso Somos feitos de sol e sangue Não somos feitos de sol e sangue Não somos feitos de sol e sangue